Música Nesse 7 de setembro, o TV Movimento saiu às ruas, veio para o desfile aqui em Campinas para perguntar para o povo o que a gente tem para comemorar. O que te faz sair de casa num feriado para assistir o desfile de 7 de setembro? Então, primeiramente, falta de outras coisas melhores para fazer. Acho que é muito importante, por a gente ser um brasileiro, sempre estar à disposição. Nesse momento, eu acho que é muito bom trazer as crianças também para poder se divertir no 7 de setembro. Hoje em dia, tem muitas pessoas que ficam esquecidas desse momento, né? O 7 de setembro é sempre emocionante, né? Marca muito a nossa infância também, quando a gente desfilava nas escolas também, é um momento cívico, né? A via fanfarra do pessoal que toca, a polícia municipal, tudo isso. Pela diversão e o lazer, porque eu sei que tem muita coisa errada ainda e muita coisa para conquistar. Isso aqui é muito mais belo do que é na verdade. Nesses quase 200 anos de independência do Brasil, o que tem para comemorar hoje no nosso país? Muito pouco, muito pouco. Com relação à política, ainda mais em Campinas. Mas essa comemoração é uma piada, às vezes, né? O pessoal que está lá em cima não entende muito de progresso, não. É reivindicar. Porque nós não temos um país independente. Os políticos falam que é e não é. E depois do desfile oficial do 7 de setembro, a gente encontrou um pessoal aqui que não está tão satisfeito hoje com a realidade do Brasil. Para eles, independência de verdade é direito para todos. O que está faltando para você ser um incluído? Muita, muita coisa. Moradia, educação, principalmente educação. Mais direito, mais respeito com o povo, uma educação melhor, saúde melhor, tudo mesmo tem que melhorar. O senhor acha hoje que o senhor é uma pessoa incluída ou está excluída? Excluída. No meio de excluído, sim. Eu estou excluído. O que está faltando para você? Muita coisa, muita coisa. Não só para mim, mas para muitas pessoas que estão aqui e acham que está tudo bom. Tem muita coisa para acontecer ainda, que ainda não aconteceu. Mas acho que agora o pessoal está tomando conhecimento. O que eu acho que precisa é a gente lutar para que isso diminua cada vez mais. O que eu acho que precisa é a gente lutar para 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 a gente lutar